como ela se tem aplicado. E agora sim é que vamos ligar a casa, sim? Vamos lá. Olá! Estivemos aqui a ver os esforços que a Amor tem feito e vocês têm ajudado para, enfim, para ela saber mais coisas sobre Portugal. E vi o Diogo a perguntar porquê que as pessoas do Porto se chamam tripeiros e porquê que é amor? Porque vendem muita tripa, é? Sim, não sei. Bem, já lá iremos. Agora, querem que eu converse um bocadinho ou querem ir para a nomeiações? Converse um bocadinho. Não, isso sabia. Mas não, vamos mesmo é para a nomeiações. Portanto, já sabem que a Amor está em mundo e para eu estar a dizer isso quer dizer que são as raparigas que vão ser nomeadas. Mas nomeadas por quem? Os rapazes. Os rapazes vão nomear as raparigas. Sim? Vamos a isto? Sim. Ai, pode estar sem a canaça. Eu também. Aqui tem muito para onde escolher. Enquanto que as raparigas só tinham três rapazes para escolher, agora vocês aqui têm uma, duas, três, quatro, cinco... Ah, sim, senhor. Seis pessoas aqui. Sim, senhor. Ai, meu Deus, que até já caiu. O Cláudio foi lá com tanta pressa que até caiu tudo. Já está? Já, Tereza. A Tereza? Sim, querido. Posso fazer uma pergunta? Pode. A mamãe teve na gala? Teve, a sua mamãe teve para falar com ela, estava ótima. Estava linda? Estava linda e toda animada, aquela é super animada. E não para quieta. Também tem muita vida. Então, vamos a isto. Cláudio, ah. Tereza, o meu voto vai para a Tuxa. Por quê? É para mudar o meu voto. Esta semana temos entrado em picardias um com o outro. E também, como não gostei das coisas que ela disse aqui, vota a Tuxa. E o Diogo? Tereza, o meu voto vai para a Daniela. Acho que, para mim, não tenho nada contra ela, mas não consigo votar em qualquer uma das raparigas porque acompanharam-me desde o início. Eu sei que ela não tem culpa, mas o meu voto vai para a Daniela. Diogo S. O rapaz favorito dos portugueses, pelo menos no domingo. Ou já não sabemos. É verdade. Muito obrigado. O meu voto vai para a Daniela. Sim. E é verdade. Diogo, Diogo, você mais queria ser ainda o concorrente da semana, que era tudo para si. Eu não disse que queria. O Diogo S. disse. Ah. Não foi? Eu... Ah, era o outro Diogo, agora que eu percebi. Era o Diogo. Diogo queria ser o mestre de sala, já percebi. Não era? Não disse que queria ser. Ah, eu estava a ler e a pensar, mas para que é que o Diogo S. quer tudo numa semana? Ah, agora já comprei de tudo. Mas também não se importava, já foi o Joel. Vamos lá. Ui, só... Oh, Teresa. Vai para a Carla, por todos os mesmos motivos que ela disse. Nós já temos andado um bocado separados. Entre aspas. Aham. E... Marcha-o. Tuxo. E... Temos um empate. E quem vai desempatar, como eu disse há bocadinho, não é? Temos Tuxa empatada com... Com Danito. Tuxa empatada com Daniela. A Ana, que é concorrente da semana, é que desempata. Portanto, está a chorar? Sim. Ah, não se importa isso. Oh, Ana, o que é que foi, filha? Então, isto sabe que um cargo traz as suas coisas, tem que se tomar decisões, não é? Quem fica nomeada também é só isso. Não quer dizer que estás a expulsar. Então, pensa ao contrário, qual a salva? Eu salvo a Tuxa. Sim. Portanto, fica a Daniela. Porquê que estás a chorar, querida? Não. Diga. Diga porquê. Porque eu também gosto muito da Daniela. Fica nervosa, é o quê? Sim. Pronto, calma, calma. Ainda bem que está aí. Amor. Diz. Que palavra que lhe diz a nossa brasileira, para ela se animar? Diz que ela tem muito o que dar, que tem 22 anos, que é uma oportunidade muito boa e tem que a disfrutar ao máximo. É, exatamente. E está nervosa, vocês têm que ter que encontrar uma coisa. Vocês estão fechados há imenso tempo, têm noção disso, não têm? Sim. Amor, não, mas vão começar a ficar mais enervados. E agora, o que é que pode ser? Vamos lá parar que a gente vai continuar com mais no minha sonho, não querem? Sim. Sim. Sim? Então agora, vai ser daquelas menções que eu uso.